Evangelho de Tomé, versículo 27. Antes, devo dizer, Evangelho de Tomé é um escrito considerado apócrifo, mas que diz muitas coisas interessantes. É um texto formado de cento e poucos versículos. E no versículo 27, Yeshua diz aos discípulos, Se vocês não jejuarem em relação ao mundo, não encontrarão o reino de Deus. Mas, jejuar em relação ao mundo, como podemos ver em Marcos, capítulo 2, 18 a 20, o discípulo de Yeshua que entende a palavra dele, não precisa jejuar como os judeus jejuam. O jejum que os evangélicos praticam tem um sentido diferente do jejum que os judeus praticam. Nenhum dos judeus é necessário, atualmente, no pacto novo. O jejum que os judeus praticavam tinha um sentido de se mostrar mais humilhado perante Deus. E o dos evangélicos é para buscar poder espiritual. Todos os dois é religiosidade, é religiosismo. O jejum que Yadsevaot, Deus criador, quer de nós, é qual? É aquele conforme Isaías 58. Vamos nos abster de fazer o mal e de julgar o próximo. E o texto de Tomé, aqui destacado, realça isso. Através desse texto, Yeshua nos convida a jejuar em relação ao mundo. Ou seja, vamos nos abster do mundo. Vamos fazer um jejum de mundo? Em vez de tirar um dia para deixar de comer ou beber, vamos tirar uma vida para deixar de querer o padrão do mundo. Se alimentar nunca foi um problema, mas se alimentar do padrão mundano, sim. Vamos separar um dia, uma semana, até mesmo um mês ou um ano inteiro, se for o caso, para deixarmos de nos alimentar desse mundo. O conselho de Shaul HaXalia, chamado apóstolo Paulo, aos romanos ele diz, não tomem a forma desse mundo, mas transformem-se pela renovação de suas mentes. Se você se alimentar desse mundo, você será igual a todo mundo. Mas se você se alimentar da palavra de Deus, você será como Deus quer. A tua mente vai ser renovada. Você vai aprender a raciocinar messianicamente. Você vai aprender a decidir messianicamente. E assim você será transformado, como diz na palavra dele. Vamos seguir o conselho do ungido de Deus? Vamos fazer um jejum de mundo? Ele disse, quem não jejuar em relação ao mundo, não encontrará o reino de Deus. Vamos fazer um jejum de mundo? Vamos parar de nos alimentar das coisas do mundo? Quem se alimenta das coisas do mundo, só consegue pensar em luxo, riqueza, festa, padrão financeiro, viagem, prosperidade, criar padrão, manter padrão. Quem fica com a cabeça nessas coisas, não consegue agradar a Deus. Mas quem come a carne e bebe o sangue de Yeshua, como ele disse, esse consegue agradar a Deus, e esse viverá para sempre. Você entende o que eu digo? E aí vamos lá. E aí Obrigado.